E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Só Xbox. Meu nome é Jadson e a minha gamertag está aparecendo aqui na tela. Esse vídeo é para você que viveu a época de ouro dos arcades e também para você que é mais novo e precisa conhecer ótimos clássicos daquela época. Então já capricha aí se inscrevendo no canal, deixando aquele gostei ou like se você preferir. E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre dos novos vídeos aqui do canal Só Xbox. Muito obrigado a você que chegou agora e a todos que já são inscritos e vamos ao que interessa. Na década de 90 surgiram nos arcades vários clássicos que estão vivos até hoje. E outros que andam bem esquecidos nos últimos anos pelas suas próprias desenvolvedoras galera. Eu tenho certeza que vários que clicaram aqui no vídeo e estão assistindo já ganharam ou perderam algumas fichinhas em alguns desses jogos. E mesmo você que não teve a oportunidade de jogar esses naquela época tem a obrigação aí de conhecer. Se prepare, pois se você ainda não assina o Xbox Game Pass vai ter mais 5 motivos para assinar. O primeiro jogo dessa lista é o Final Fight Double Impact. Que foi lançado para a Xbox 360 na Live Arcade anos atrás e agora está disponível também para a Xbox One graças a retrocompatibilidade. Eu só quero deixar avisado que para ter acesso a alguns desses jogos você precisa alterar a região do Xbox para Estados Unidos. Eu vou deixar o link na descrição e também o card aqui no vídeo para você saber como e conhecer os outros jogos disponíveis apenas dessa forma. Vamos lá. É um jogo de briga de rua também conhecido como Beating Up, desenvolvido pela Capcom e lançado originalmente em dezembro de 1989. Possui uma jogabilidade sólida e uma dificuldade que fazia muita gente gastar várias fichas para poder ver o final naquelas máquinas daqueles tempos. Felizmente essa versão não precisa de fichas e tem contínuos infinitos, mas o jogo nos incentiva a melhorarmos nossas técnicas a fim de adquirirmos algumas conquistas. Alguns exemplos desses desafios são terminar o jogo usando menos de 8 contínuos ou não ser atingido uma única vez em uma certa área do jogo. Existem várias opções de imagem. A gente pode ativar lá filtros para melhorar o aspecto dos gráficos ou jogar como na versão original sem alterações. Ainda é possível relembrar aquela época jogando com a tela do game em seu gabinete original. E para você que acha que o jogo por ser um tanto antigo não possuir modo online, saiba que possui sim. Usando a opção Jump In lá no menu inicial do jogo, a gente pode entrar no jogo de outra pessoa. A pessoa está jogando lá, começou e a gente aperta o Start na máquina antiga lá, como a gente fazia, colocava uma ficha, apertava o Start e entrava para jogar junto. Dá para fazer isso aí também no Final Fight Double Impact. Agora vamos nos aventurar pelas batalhas insanas no Japão feudal travadas pelos lutadores de Samurai Shodown 2. E para mim, galera, ainda é o melhor título dessa série de jogos de luta da SNK. Podemos encarnar o Samurai Haomaru, o Ninja Hanzo, o Espadachim Sego Ukyo ou o estranho Mostrengo Ganyan. E vários outros novamente graças ao Xbox Game Pass. Essa versão foi lançada para o Xbox 360 através da Live Arcade em 10 de setembro de 2008. Enquanto o jogo original para Arcade saiu em 28 de outubro de 1994. São 24 anos que se passaram e de forma alguma tiraram o brilho desse jogo. Você pode jogar sem medo e se divertir muito. Nas opções do jogo, você pode alterar os gráficos, aplicando o Enhanced ou deixar o visual original. Alterar a qualidade de créditos, podendo selecionar o modo Free Play, com créditos infinitos. E selecionar a dificuldade entre Easy, Normal, Hard ou MVS, que é a dificuldade original das placas de arcade antigas. Metal Slug 3 Na terceira versão desse clássico de tiro em scroll lateral da SNK, as mecânicas de jogo são as mesmas dos outros jogos da série. O terceiro game da série foi lançado originalmente em 1999 para Arcade e Neo Geo e teve adaptações para Playstation 2 e posteriormente para smartphones também. Aqui temos caminhos ramificados durante as fases, mas eles não alteram o desfecho de cada missão. Também existem outras transformações e veículos. Na segunda missão, mesmo tomando todo o cuidado, galera, tomei cuidado ali tá. Você vai ser transformado em zumbi em algum momento. E quando você é transformado em zumbi, você ganha um golpe especial, que é vomitar uma rajada de sangue em cima dos inimigos. Assim como em Samurai Shadow 2, é possível optar por continues infinitos para facilitar a jornada, mas não há opção de aplicar qualquer filtro nos gráficos. Os filtros já estão ali. Mas não se preocupem com isso, pois a experiência de Metal Slug que tanto curtimos está aqui. Além da terceira versão desse clássico, a edição XX desse mesmo jogo do Metal Slug também está disponível no Game Pass. Então a gente tem lá o Metal Slug 3 e o Metal Slug XX no Xbox Game Pass. Entre os amantes de The King of Fighters, as opiniões sempre se dividem ao escolherem a melhor versão dessa saga de jogos de pancadaria em trios da SNK. Há os que defendem o 97 e outros que preferem esse aqui. Eu sinceramente, eu curto os dois. Essa versão trouxe algumas opções de filtros e é possível alterar a proporção dos lutadores na tela. Mas você também pode ignorar isso tudo e partir para o modo Neo Geo e jogar o clássico sem alteração nenhuma. Quem teve a oportunidade de jogar esse clássico dos jogos de luta nos arcades ou até no saudoso Dreamcast, sabe que não há palavras para descrever a qualidade desse jogo. E por isso, não vou falar mais nada. Apenas, jogue! Aqui você precisa vencer o adversário na mão, ou melhor, na faca, na espada, no machado, na corrente, no bastão, entre outras armas. Ou derrubar ele da arena. Mas tome cuidado para não ser arremessado para fora antes dele. Esse é o único jogo com movimentação 3D dessa lista e você deve usar isso a seu favor, desviando dos golpes dos adversários para encaixar os seus. Ótima oportunidade para relaxar com os movimentos acrobáticos de Killick ou os golpes de espada violentos da cópia mais fiel de Haomaru nos jogos de luta. Quem aí vai duvidar que Mitsurugi foi inspirado no protagonista de Samurai Shodown? E é isso aí pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal Só Xbox. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe um like. Há uns inscritos, meu muito obrigado. Para quem não é inscrito, se inscrevam para não perder os próximos vídeos do canal. Já adiciono Só Xbox. Falou, tchau pessoal! Tchau!